Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui passando meu cafezinho. Já estamos mais um dia. E hoje meu esposo lindo está trabalhando. Eu estou passando aqui aquele café que eu cheiro de vinho. Mas eu estou achando que esse café é bem forte, assim. Porque a gente está acostumado a usar na comida escrita, né? E eu fico até quase com ele. Mas é um bom café. Porque o cheiro dele é maravilhoso. O meu filhinho está ali já acordadinho. Já acordou cheio de xixi. Tive que trocar a roupinha dele. Mas dormimos a noite inteira de novo. Como sempre, graças a Deus. Então, agora já vai. E está o frio, gente. Hoje está... Hoje a última vez estava 11 graus. Vocês têm noção, está frio. Mas frio demais. Vamos dar bom dia para as meninas. Bom dia. Está com preguiça? Olha, gente. Quem dormiu na cama dele mais uma noite, ele está de parabéns. Muito bem. Estamos orgulhosos de você, viu, papai? Que era uma briga, gente. Para dormir na cama. E ali tem um pitoquito cheio de roupa, mas estava com a mão tão zelada. Eu não tenho luva. Fala para as meninas. Eu não tenho luva, gente. Fala assim, mãe, prepara a fruta aí que eu estou com fome. Parece que você interage, não é, cabana? Que cor do outro. Gente, vamos lavar o banheiro. Já botei a roupa de guerra, né? Que é aquela roupa velha para limpar tudo. E aí eu vou dar uma ajeitadinha no banheiro. Olha que tal lindo. Aí eu jogo esse mesmo com o cloro. Com tudo. Está acabando com esse cloro. Eu não tinha esse mês no mercado. Para comprar. E aqui na privada, eu gosto de passar esse produto aqui, ó. Arpique. Ele limpa tudo. E ele vai escorrendo. Vixe, fica limpinha a privada. Até se eu não quisesse passar a escovinha, ele limpa, né? Mas aí eu passo, né? Vou esperar o banheiro ficar de molho aqui. Que eu vou dar uma lavada bem nele. Porque já deu, né? Daquele dia que eu lavei. E vou dar uma ajeitada no meu quarto também. Gente, vocês acreditam que ainda está cheirando um pouquinho o mijo do gato ali? Eu não sei mais o que eu passo para sair. Na verdade, está cheirando mais vinagre do que o xixi, né? Mas eu acho que eu vou passar mais uma escovinha e vou virar a minha cama. Então, vou deixar ela do outro lado de cá, porque eu não aguento. É bem o meu lado, porque eu durmo. Parece que aquele cheiro entra embaixo do meu nariz toda noite. Então, aí eu vou virar a cama. Eu vou trocar ela em sol. Vou dar uma limpada hoje nos quartos, tá? Não vou limpar toda a casa. Eu não quero ficar cansada. Aí amanhã eu acho que eu limpo para lá. Vamos ver. Certo? O gulho está aqui, ó. Deixei ele ali brincando. Aí eu fico de olho nele. Bom, gente, ó. O banheiro já está em ordem. Limpinho. Só falta eu colocar os tapetinhos, essas coisas, né? E aí falta uma cama. Eu vou dar uma papinha para o gulho agora. Conseguir fazer o gulho um pouquinho. Gente, mas está muito frio. Tipo assim, lá fora está sol, assim. Em umas partes, vai e volta. Mas está frio demais. Eu vou tirar esse lençol aqui. Só que eu não vou conseguir fazer muita coisa, senão eu vou acordar ele. Eu vou deixar para depois. Eu lavo o edredom, a minha coberta. E o banheiro já está ok, como vocês viram. E eu vou lavar a louça. Vou dar uma ajeitada, porque eu quero virar a cama. Então eu vou levantar ela e vou limpar embaixo dela. Vou tentar fazer isso sozinho. Geralmente quem me ajuda é o Rafa, né? Como hoje ele está trabalhando, já vou deixar essa parte limpa. Depois eu quero limpar o corpo das crianças também. Então vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Oi, gente. Está parecendo o Dunga. Dunga? É o Dunga. Ah, o Sete Anões lá, aquele lá com a toquinha. Não é o Dunga. Ah, sei lá quem é. Mas está parecendo um dos Sete Anões. E é isso aí. Gente, aquela roupa... Eu preciso passar hoje urgente a roupa do Gu. Que eu lavei. E ontem, no último vídeo que eu gravei para vocês, eu passei todas as roupas. Que foi ontem, né? E hoje já temos, ó, mais uma pilha. Porque eu lavei ontem. É tenso, gente. Roupa nunca acaba. Não é possível. Eu passei ontem. Só que aqui eu vou eliminar um monte de roupa que não passa, sabe? Só camiseta mesmo que eu vou deixar. Calçadinhos, essas coisas. Na verdade eu passo mais dos meninos que das minhas. As minhas eu deixo tudo relaxado. Mas a deles eu passo. Então deixa eu lavar essa louça aqui. Aí eu já volto. Tchau. 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 Olha gente, eu vim aqui agora para virar a cama, ó. Deixa eu focar para vocês verem. Olha. Essa aranha. Que medo. Sei lá, se isso pica, o que que isso faz? Ó gente, o quarto ficou limpinho. Eu troquei o lençol do Fê também. O cheirozinho do meu quarto. Tô esperando um pouquinho secar mais o edredom para eu me colocar. Mas ficou tudo cheirosinho. A gente tava sentada ali fora, no sol, um pouquinho para esquentar, mas já tá descendo. O gostado tá com a mão gelada, 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 hein? A gente tava no sol. Aí eu trouxe ele um pouquinho aqui para dentro. E dei uma bananinha para ele. E é isso aí. Não basta ser tio. Tem que participar. Olha o dentinho. Olha o dentinho. Olha o dentinho. Olha o dentinho. Tá vendo as minhas cartas, né? Tô. Aí, ó. Essa aí é sua, né? Tô. Olha o elefante. Olha o elefante. Uh! Gente, eu arrumei a minha gaveta aqui de calcinhas, né? Que eu tinha falado para vocês que eu ia arrumar. E... Caraca, meu. Eu percebi que eu perdi milhares de calcinhas na gravidez. Ficou tudo larga as minhas calcinhas, se vocês têm noção. Ficou terrível, hein? Eu joguei tudo fora. Eu tive que jogar porque tava tudo larga. Por causa da barriga, né? Você me deixou barriguda. Aí, eu perdi calcinha. O que que eu faço? É! Olha, o negócio é feio. Tá brabo pro seu lado, viu? É. Eu fui almoçar na casa da minha mãe, né? Aí, minha avó fez uma sopa. Ela fala que a sopa é desintoxicante, entendeu? É aquela sopa que você vai no banheiro, entendeu? Faz estrago. E é aquela que limpa o intestino. Então, você solta uns punzinhos, né, Gu? Fala assim, uns punzinhos. Mas é bonito falar assim, né? Bem cheiroso, entendeu? Bem cheiroso. E... E vai repolho, cenoura, não vai sal. É bem leve, assim. E frango e... Mandioquinha. E o... E o salsão, né? Que é o que mais faz efeito da sopa. Aí, eu almocei, eu tomei essa sopa, né? Aí, o Gustavo ficava olhando, aí eu fui lá, amassei cenourinha e dava pra ele, né? Só que era repolho junto, né? Amassava, dava um pouquinho de mandioquinha. E ele ficava pedindo mais, 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 mais. Aí, eu tava dando, cuidando. Aí, gente, resumindo a história, ele fez cocô já três vezes, gente, pastoso. Essa sopa é de Deus. Eu falei pra minha avó que eu vou fazer dessa sopa pra ele agora e vou passar também a receita pra vocês, gente. A sopa desintoxicante da Bisa, né, Gu? Da Bisa. Gente, ele só faz cocô duro. Olha, eu posso colocar chuchu, espinafre, tudo que solta o intestino na sopinha dele. Gente, ele faz cocô duro, é incrível, sempre é duro. Essa sopa, filho, fez milagre com o seu intestino. Foi um milagre pedido, mas mole. Mas ficou pastoso, né? Gente, faz tempo que não faz cocô assim. Geralmente, eu posso dar mamão, eu dou mamão. Tipo, se ele faz um pouquinho só a parte do mamão que ele comeu, o resto fica duro, ele sempre sofre. E ele já fez três vezes cocô agora à tarde. E aí, sabe, foi ficando mais... Já saiu um pouquinho à tarde. Aí, depois, mais um pouco agora, ficou bem pastoso mesmo. Nossa, eu fiquei super feliz. Ele quer tomar banho e dormir? Na verdade, eu dei um... Eu falo assim, há umas seis horas eu vou dar... Ele dormir, né? Não, não é nada. Não quis dormir, não. Ficar só enrolando, meu. Ficar só me enrolando. Ele, na verdade, fez barulho. Aí, ele cochilou assim no meu colo, mas acordou. Fez barulho e acabou. Aí, tá morrendo de sono. Vou botar ele pra dormir cedo hoje. Aí, eu durmo cedo também. E nós dormimos cedo e a mãe acorda cedo. É. São oito e quarenta. O Gujá está dormindo. Sim, ele estava com sono. Eu dei banho nele oito horas da noite. Eu vou me despedir por aqui. Eu vou chamar o Fê. Vou dar um banho nele. Ele tá lá na casa da minha mãe. E eu vou dormir cedo hoje, porque eu tô cansada. Vou tomar um banho. E botar o Fê pra dormir também. Certo, gente? Então, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.